Música 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 Na hojewa nacho wa mariru, hariku ni urawa ukijiru Chukisuzo nalini iteza, nana sema maichalalo chagatatu Na kunu, nina ijecha kuchunga na ijecha kujagusenga Wajundeka ujivuse, wenduka anyeweza mumulima, hajaguhinga Nganawa, ubrashakufika kijecha kujagusenga, wapumuka hajaguhinga Nonde, aukujangia njegusenga, niligwense nzira Kwa iteache ya sopijenisibzibijia hama makwara Kiyo tukwa nijira mumulima hajaguhinga Aliku, ubrasiisi, kubanana kubisha kure ranga kukuza Nibjorodisiahan nwa a mbona mu Vamjentawishник dimusezamuikustimannu gasivu 125 Hariku, ranone kufata angura zindutse Akaandu j agu bata nabwa nagawa gu via Nurm vuj difficulti mishu h�on mawako Kiasiishik, ubra flashakufuta kionzenu anjo Mboga nsij Brittibi Mba nyewem água ko ko yo Na, utabajamo enguri si Oroban s indakwa anjo Eu não sou o que eles morrem com esse problema. Música 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 Não me lembro do rosto paralevel a vida. Eu não me lembro de me lembrar disso agora. Você me lembra do rosto para criar uma vez. Eu não diante todas as outras. Você já está passando? Não. Eu não tenho nada de verificar isso. Eu não estou com mais dinheiro. Eu não estou com mais dinheiro para vender dinheiro. O que você pode comprar agora? É? Mas você fazemos que ir com o dinheiro? Eu não pedi eles assim, por quê? Vamos ver o melhor, olha só. Porque parece lindo de gente, e depois eu fiz eles atrás da vida. Nós fazemos sil lastrecer sua mãe dá uma segunda palestra. Nós estamos roubando uma cama aquela FORCESTERRA. Você quer que nós algo que temos. Essa cintura também é discretidade. Trata por 24 horas. Alarcado pra ficar com ámbolosamente décuitos por R. Oh my God Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.